Oi gente boa que começa mais um vídeo pro canal Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos E não esqueça de deixar o like Solta a vinheta! Vai, não adianta ninguém te deter, vai dar certo Vai, o meu Deus ele vai te acolher Vai dar certo vai, vai dar certo vai, então levante as mãos pra receber Escute... No meio desse caminho Às vezes você diz que se sente sozinho Deus manda eu te dizer Que hoje Ele vai te acolher Não é hora de você parar Levante as suas mãos, comece a exaltá-la Hoje o meu Deus te dá nova força, nova vida Receba da parte de Deus Vai dar certo, vai Tome força O que meu Deus disse pra você Vai dar certo, vai Não adianta ninguém te deter Vai dar certo, vai O meu Deus Ele é com você Vai dar certo, vai Vai dar certo, vai Então levante as mãos pra receber no meio desse caminho Às vezes você diz Jesus, eu me sinto tão sozinho Hoje Ele manda eu te dizer Que hoje Ele vai aí e vai te acolher Não é hora de você parar Levante as suas mãos, comece a exaltá-la Hoje o meu Deus te dá nova força, nova vida Receba da parte de Deus Então é isso pessoal, espero que Deus esteja falado com vocês Espero que vocês estejam gostados também Um grande abraço, não esqueça de se inscrever, compartilhe com seus amigos E deixe o like Beijos